Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse evento da Educação Médica do Conselho Regional de Medicina do Paraná. Essa noite é um tema que desperta bastante interesse de todos os colegas, que por vezes não são de especialidades afeitas, então tem uma certa ansiedade quando as coisas acontecem. Queria informá-los, nesse tempo de pandemia, o Conselho fez algumas ações no sentido de auxiliar no combate à pandemia, uma delas foi a criação do validador de receituários. Hoje nós estamos com cerca de 230 mil documentos emitidos nessa via e no total de documentos pela web com um número bastante expressivo de 985 mil documentos. Então são coisas que foram feitas. Uma outra ação, o Conselho de Medicina do Paraná está ampliando a representação no interior do interior do Paraná. Então é pretensão do Conselho chegar dos 399 municípios em 87 deles com representantes do CRM. Hoje nós devemos estar com cerca de 50 representações e em torno de 300 colegas que representam o Conselho de Medicina do Paraná nas suas várias, nas suas cidades. Isso é uma ação que ocorreu assim durante a pandemia e nós também ativamos essa ferramenta que possibilita a realização de eventos de educação médica. Um dos nossos maiores, certamente se não foi o maior, foi um dos maiores eventos que nós realizamos. O primeiro fórum de educação médica, tivemos 842 inscritos. Foi um evento realizado nessa plataforma com sucesso bastante grande. No sábado agora, nós teremos o segundo fórum de educação médica, segundo fórum de ensino médico, falando sobre a residência médica em tempos de pandemia. Então já vou fazer uma breve propaganda do evento. No sábado será de 9 às 12 horas. Depois os senhores podem consultar no portal do Conselho a programação e os horários. Também colocar que o Conselho de Medicina do Paraná tem um app para ser baixado tanto pela Apple quanto no Android. Se os senhores buscarem CRMPR e-book, encontrarão três e-books do Conselho de Medicina do Paraná. Um deles exatamente feito, cujos autores foram colegas nossos, professores. Um deles, doutor José Nofos, para que os senhores possam ter no seu celular um manual. Vou passar então a palavra à doutora Fabiola para apresentar o nosso palestrante. Boa noite, obrigado. Olá, boa noite. Eu acho que esse tema, doutor Roberto, doutor José e todos que estão nos assistindo, é um tema que é muito importante. Porque mesmo como estudante de medicina, como médico, nas viagens, é uma coisa que a chance de acontecer é muito grande. Eu estava até falando que eu, até uns anos atrás, eu, todo voo que entrava, alguém passava mal. Então, eu comecei a ficar craca, eu já ficava esperta, eu nem já ficava atenta com isso, foi uma fase. Depois, até faz tempo que eu não atendo ninguém. Então, é uma questão que a gente precisa estar atento e que, às vezes, as medidas iniciais ali que você faz podem salvar a vida do paciente. Então, eu acredito que esse tema é um tema maravilhoso e vai ser muito bem debatido por uma pessoa que tem muita experiência e eu acredito que vocês vão amar essa aula, que é o doutor José Kinofos, que é o conselheiro e segundo corregedor e coordenador da Comissão de Ensino Médico do CRM Paraná. O seu currículo é impecável, então ele é formado pela Universidade Católica do Paraná PUC em 2002, é especialista em clínica médica e cardiologia, mestre em ciências da saúde pela PUC Paraná e é doutor em medicina interna pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professor de cardiologias e urgências na PUC Paraná, onde também é coordenador do curso de medicina. Ocupa o cargo de coordenador docente da Regional Sul, da Associação Brasileira de Ensino Médico da BEM, e atuou como avaliador da Comissão de Acreditação de Escolas Médicas da BEM-CFM, além de ser o diretor do Centro de Treinamento do American Heart Association, da PUC Paraná. Bem, com esse currículo todo, com toda essa experiência que ele tem aí, de poder estar passando para a gente algumas coisas, então agora eu deixo vocês aí com essa aula maravilhosa, e eu espero que com isso vocês consigam cada vez mais estarem preparados para atender essas urgências médicas, porque, gente, acontece, eu estava até contando, a última vez que foi comigo foi uns 3, 4 anos, 6 passaram mal no voo. Então, assim, era uma turma, né, enfim, então que tinham indo em festas, então pode acontecer, mas eu já cansei, tinha uma época que eu já sabia, eu entrava no voo, eu sabia. Isso pode acontecer. E o ano que vem, gente, essa aula é muito pertinente, o ano que vem vai acontecer muito, porque a hora que a gente passar essa pandemia, as pessoas vão querer viajar, um monte. Então vai ser uma loucura, eu acredito. Então, mais um motivo para a gente estar com tudo isso aí na ponta do dedo. Doutor José, agora é com você, boa sorte e sucesso. Doutora Fabiola, obrigado pela apresentação. Depois dessa apresentação, a minha responsabilidade aumenta ainda mais. Mas eu queria começar contando que logo que eu entrei do conselho, o doutor Roberto me chamou, eu lembro desse momento, nós estávamos, nós encontramos no funcionamento do conselho, e o doutor Roberto falou, eu estou pensando num curso sobre emergências em gols. Eu falei, nossa, que ideia boa, como é que a gente nunca pensou nisso antes? E realmente esse foi um assunto que trouxe um interesse tão grande que quando a gente fez o evento presencial, o ano passado, o ano retrasado, lá dentro do conselho, nós tivemos cerca de 500, 600 médicos inscritos, foi um dos eventos também que teve uma procura maior, eu não fiz ele sozinho, aqui eu vou fazer um resumo do que nós apresentamos lá naquela ocasião, mas ele foi um evento de uma manhã, e isso mostra realmente o quanto o assunto é palpitante. E quando a doutora Fabiola comenta que ela já teve dezenas de oportunidades para atender pessoas em voo, eu acho que a gente se remonta, toda vez que alguém fala isso, a gente se lembra das nossas experiências, existe algum médico a bordo, e aí a gente tem que ir lá e tem que fazer, às vezes, coisas que nós não estamos acostumados, por exemplo, eu não atendo crianças no meu dia a dia há muito tempo, mas eu já tive que atender uma criança recém-nascida, praticamente um pouquinho mais, um mês e meio, dois meses, dentro de um voo. Então, realmente, é uma situação que demanda todo um modelo diferente do que nós estamos acostumados. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, quero agradecer ao doutor Roberto pela oportunidade de estar aqui novamente, e pela ideia, que eu acho que foi realmente muito interessante, a partir desse projeto nós lançamos um livreto, e esse livreto, como o doutor Roberto já comentou, está disponível dentro dos e-books do Conselho, então basta que vocês baixem o aplicativo no portal, e aí vocês terão a oportunidade de ter também esse livreto, que tem muitos algoritmos, e eu acho que o que está ali é mais completo do que eu vou ter tempo de falar hoje, durante esse período de uma hora que a gente vai estar aqui, especialmente porque eu quero passar os últimos 20, 25 minutos discutindo com vocês as dúvidas. Então, eu vou tentar fazer uma apresentação que dure aí uns 30 minutos, e na sequência a gente abre para que vocês possam fazer as perguntas, tá bom? O doutor Fabíola vai nos ajudar nessa moderação. Eu vou compartilhar minha tela, e como eu não consigo ver o chat durante esse período, eu só queria que vocês confirmassem, ou que a doutora Fabíola só confirmasse comigo que a tela está sendo visível, ok? Pode deixar que eu aviso, na hora que começar o compartilhamento. Está aparecendo. Vou retornar aqui. Ok. Agora está aparecendo. Está aparecendo, ok. Perfeito. Então, vamos adiante. Eu quero, então, novamente, começar com essa frase emblemática, né? Existe algum médico a bordo? E, a partir daí, a gente começa a nossa aventura em voo, né? Então, essa pergunta, existe algum médico a bordo? Ela acabou se tornando clássica. E aí, a gente, dentro do modelo hipocrático que fez parte do nosso juramento, acaba, então, muitas vezes, se colocando em situações diferentes da habitual. Então, eu quero começar discutindo com os senhores um pouquinho do que acontece com o nosso organismo quando nós estamos nas altitudes, né? Então, eu vou dar para vocês alguns números que talvez possam ser interessantes para a gente sistematizar, né? Com a pressurização, a altitude dentro da cabine equivale a 2 mil metros, tá? Esse é um ponto importante para a gente ter em mente. Em consequência, esses 2 mil metros, mesmo em cabines pressurizadas, oferecem menos oxigênio do que existe no interior, do que existe num ambiente tradicional. Então, se vocês forem lembrar que Curitiba tem 900 metros de altitude, né? E é uma das cidades mais altas, uma das cidades consideradas altas, se você estiver em uma cabine pressurizada, você está diante de uma situação na qual você está numa montanha de 2 mil metros. E tudo isso muda bastante. Um avião navega a uma altitude de 9 até 11 mil metros. O Monte Everest, com o parâmetro de comparação aqui, tem 8.850 metros. Então, isso foi uma ideia para vocês entenderem o que acontece com o nosso organismo. E aí, o que acontece do ponto de vista fisiológico? Então, existe uma hipoxemia induzida pela altitude e a saturação é naturalmente mais baixa à medida que níveis mais altos de altitude são atingidos. Existe, claramente, aquela tradicional aperto no ouvido, né? A variação atmosférica faz com que, principalmente, a decolagem e aterrissagem, existe uma pressão de ar sobre os tímpanos, isso acontece significativamente. As mucosas começam a ressecar por conta da redução da umidade relativa do ar. Queria lembrar a vocês que a umidade relativa do ar numa cidade como Curitiba, habitualmente, gira em torno de 70% até 90%. Nós estamos numa época mais seca, mas é isso que nós temos aqui normalmente. E num avião, depois de 6 horas, essa umidade relativa pode chegar a 10%. Então, nós passamos a ter, de fato, uma redução bem importante da umidade que resseca as mucosas. Isso porque o ar-condicionado fica circulando o tempo inteiro. E aproveitando essa fala sobre o ar-condicionado, no momento de Covid, a preocupação com ele é redobrada, as companhias têm se preocupado muito no sentido de permitir uma renovação do ar ainda maior do que já existia habitualmente, mas os estudos têm sugerido que a contaminação por infecções virais ou bacterianas é mais provável de acontecer por contato próximo pessoa a pessoa do que através do sistema de ar-condicionado. Isso é uma coisa que recentemente foi bastante levantada pelo medo de que nessas viagens nós estivéssemos contaminando as pessoas, mas a grande questão é que o espaçamento continua sendo a grande forma da gente minimizar a contaminação em voo, já que o ar-condicionado parece ter uma capacidade impressionante de renovação de ar e que dificilmente, ainda que não seja impossível, nós teríamos uma circulação viral a partir daí, já que o sistema de filtragem também é bastante efetivo. Bom, continuando e voltando ao que nós íamos falando, o aparido digestivo durante o voo se expande e aí você passa a ter todas as cavidades com uma quantidade de ar ainda maior. Isso acontece, por exemplo, com o útero, justamente por isso é que nós temos muitas vezes sangramento via vaginal no meio do voo e acontece também com as cavidades digestivas, estômago, intestino, por isso é mais frequente risco de flatulência. E, por fim, no sistema circulatório, aquela possibilidade maior que nós tenhamos uma estase venosa nos membros inferiores de tal modo que existe, então, uma chance maior de trombose venosa profunda e, por isso, justamente a ideia de nós mantermos sempre o movimento durante o voo. E, mais uma vez, aquilo que eu comentei nesse diapositivo que recentemente passou, a saturação da oxiemoglobina, como ela vai caindo à medida que o avião vai subindo, a 8 mil metros nós já estamos com 93 de saturação, nós consideramos hoje o ideal acima de 94, e a 15 mil metros, que é uma altitude muito alta, mas que pode ser atingida em situações excepcionais, nós teríamos aí uma saturação muito mais baixa, perto de 78, perto de 11 mil metros, que é a altitude em que voam grande parte dos voos transatlânticos, a gente já tem algo perto de 90. Então, percebam que, de fato, há uma queda de saturação fisiológica desencadeada pela altitude. Bom, eu quero começar essa minha fala, depois de falar dessa parte da fisiologia, mencionando a vocês que eu não sou um especialista em medicina aeroespacial, mas eu acabei me aprofundando bastante no assunto por conta desse curso, de trabalhar com emergências, de tratar emergências e lecionar essa área de emergências. Então, existe o galley, que é a parte de trás do avião, onde, habitualmente, nós temos mais espaço para atender os pacientes que são, ou que têm essa necessidade. Eu trouxe isso aqui aos senhores, porque, muitas vezes, a gente pergunta aonde atender. Aquele pedaço atrás da cabine do piloto, na parte da frente do avião, pode ser utilizado para atendimento, mas ele é menos espaçoso, habitualmente, do que a parte traseira, obviamente, dependendo do modelo do avião que nós estamos, onde nós estamos. Então, essa parte de trás, onde se tem aí um lugar para a preparação das refeições, é onde, normalmente, a gente pode fazer os atendimentos com maior espaço, com maior chance de atender adequadamente. Eu tinha duas alternativas, eu comentei com a doutora Fabíola, uma delas era tentar trazer de um modo detalhado cada uma das emergências, a outra era escolher algumas e pincelar, que foi o que eu fiz, a outra era focar um pouco mais em espinéias agudas, mas essa parte de espinéias agudas também vai tomar um tempo, então, a gente vai ver se vai ser possível discutir isso, mas, de qualquer modo, a minha intenção aqui foi trazer um resumo das principais emergências a partir de uma revisão do JAMA, o JAMA tem uma revisão muito interessante sobre emergências em voo, e a emergência mais comum que nós temos dentro das aeronaves é a 5P vasovagal. Então, eu queria perguntar o seguinte, o que mais acontece dentro do avião? 5P vasovagal. A 5P ou a pré-5P correspondem a 30%, um terço das emergências que acontecem no avião são do tipo sincopais ou pré-sincopais. E aqui, pessoal, fica então a ideia do vasovagal como o mais importante. Ela, habitualmente, é uma resolução simples, grande parte das pessoas que têm 5P vasovagal têm uma resolução quase que espontânea, mas a posição da cadeira do avião prejudica bastante a recuperação dessas pessoas, por isso, se deitá-las e deixar a perna erguida é talvez a melhor forma da gente poder abordar esses pacientes ou esses passageiros que têm tido 5P vasovagal. 5P vasovagal pode ter sido mediada pelo estresse, pelo jejum prolongado, pela hipotensão. De qualquer modo, é importante aqui a gente lembrar da ideia de deitar o paciente e levantar a cadeira. Levantar a perna, desculpe. Em situações específicas, podemos infundir volume, mas grande parte dessas aeronaves tem também algum lanchinho com sal que também pode ajudar. Eu vou comentar depois o que nós temos dentro do avião e isso vai ajudar os senhores a entenderem o que vocês podem e o que vocês não podem fazer dentro do espaço aéreo, dentro do aeronave. É claro que você pode ter uma síncope de causa cardiogênica, nesse caso, o paciente, habitualmente, vem com dor torácica antecedendo a síncope. Você pode ter uma síncope de causa pulmonar, dispneia, dor pleurítica pode ter precedido. Pode ter uma síncope neurogênica e aí é importante o cuidado aí ou a percepção de queda de braço ou da fala encastada. Então, a gente começa a perceber os sinais de AVC. Não é incomum que nós tenhamos síncopes decorrentes de hipoglicemia. Nesse caso, é imperceptível, muitas vezes, a pele sudoreica e a necessidade de que o glicosímetro seja associado. Habitualmente, ele está presente dentro das aeronaves. Como é que eu manejo, então, essa síncope? Se o paciente estiver inconsciente, eu elevo as pernas, aplico oxigênio, se for necessário. Se não tiver pulso, obviamente, não é uma síncope, é uma perda cardíaca e o paciente precisa ser atendido. Caso nós tenhamos uma síncope hipoglicêmica, a glicose deve ser administrada na dose de 25 gramas, ou seja, a super mesmo, o que tiver pro cafezinho do avião, você dá pro paciente. E sempre que a síncope for vasovagal, deixá-la em posição supina, elevar as pernas faz toda a diferença. E caso você tenha outras causas, é importante que você busque a causa da síncope, afinal, nenhuma delas acontece do nada. Bom, a segunda causa que eu trouxe aqui aos senhores foram sintomas cardiovasculares. Eu já tive que atender uma pessoa com dor no peito dentro do avião. Me parece que o doutor Roberto teve a mesma oportunidade no voo, se eu não me engano, indo pra Maringá. Então, nós tivemos realmente isso como algo comum, algo frequente. E é importante lembrar que, nem sempre a dor torácica é de origem cardíaca, que, entretanto, excluir de um modo significativo a dor no peito decorrente do coração é uma das coisas mais importantes a se fazer nessa situação. É claro que a dor torácica e de origem cardíaca tem toda uma característica, aquela dor geralmente do tipo aperto, que vai pro meu superior esquerdo, ou pra mandíbula. Mas é importante a gente lembrar que nem sempre essa dor é tão clara, mítica e cardiológica. Justamente por isso a ideia é que esses pacientes, em não se reconhecendo outra causa, sejam entendidos como potenciais coronariopatas. E, nesse sentido, então, se for possível, você fazer um eletrocardiograma dentro do avião, e em alguns casos isso é feito, aliás, várias companhias aéreas internacionais têm eletro dentro do avião, e ela tem uma forma de que a transmissão desse elétron seja feita para o pessoal de terra, e o pessoal de terra, então, possa dar, inclusive, o laudo remotamente. Claro, isso é uma situação que nem sempre está disponível, em voos pequenos no Brasil não está disponível, mas a gente pode tratar diante da suspeita com aspirina, 325 miligramas oral, pode ser aspirina 2 ou 3 comprimidos por via oral, sempre mastigados, isso é importante, a nitroglicerina sobre o igual também está disponível, na verdade, o que está disponível é a isossorbida, então, a gente pede ao paciente que coloque o isordil, a isossorbida sobre o igual, podendo se repetir mais 3 vezes, só cuidando para não utilizar nitrato se o paciente estiver hipotenso. Se a pressão estiver abaixo, daí não dá para usar nitroglicerina. Caso o teu paciente tenha algum sinal de dispneia ou de estresse respiratório, então, oferecer oxigênio faz toda a diferença, a gente geralmente consegue medir a saturação, existe uma situação aparentemente dispéptica, existem antiácidos disponíveis no voo, e, claro, muito importante lembrar que uma dor torácica deve ser abordada de modo sério, porque, diferente da síncope vasovagal, a tendência é que isto tenha que levar a um pouso diferente do local habitual, a não ser que você já esteja muito próximo daquele que seria o destino. Se não for, você vai ter que pedir que esse pouso aconteça, e o piloto, muito possivelmente, vai fazê-lo, já que eles têm essa orientação quando existe informação, assim, por parte do médico. Sintomas gastrointestinais, aqui também são relativamente importantes, eu coloquei a segunda causa como os cardiovasculares, na verdade, a segunda causa seriam os gastrointestinais, e aqui, então, é importante você entender o que está acontecendo, quase todas as aeronaves proveem algum tipo de enteemético, de pró-sinético, inclusive, parenterais, se for necessário. Então, hoje em dia, eles estão disponíveis tanto na via oral, quanto na via parenteral, em grande parte das companhias, a gente teve a curiosidade de perguntar para as companhias aéreas o que elas tinham, em algumas eu não consegui receber a resposta, mas em várias eu consegui, e muitas delas têm, de fato, esse tipo de medicação, aliás, quase todas têm. A hidratação oral fez toda a diferença, talvez no quadro gastrointestinal de vômito, a hidratação em altitudes faça ainda mais diferença do que fora da altitude, e a importância de você, caso necessário, utilizar líquidos contendo açúcar se o paciente tiver sintomas de hipoglicemia. Se tiver diarreia, você pode também fazer mais uma hidratação, que é o que dá para se fazer dentro do vulgo. Então, é importante a gente lembrar que isso acaba sendo muito comum, justamente por isso é que se tem os famosos sacos de vômito aí na frente das cadeiras, ou das poltronas. Ainda, pessoal, nós temos os sintomas de AVC, os sintomas AVC-like, porque nem todo sintoma de AVC é um AVC, mas é importante que dentro de uma aeronave, qualquer pessoa que tenha sintomas que de alguma forma se assemelhem à AVC, tenha a oportunidade de que esse diagnóstico seja feito precocemente. Eu queria lembrá-los, pessoal, que AVC hoje não é mais igual a S, mas fisioterapia. Um AVC isquêmico reconhecido com precocidade pode ser trombolizado, e uma pessoa que jamais voltaria a andar pode andar. Só que essa trombólise, ela só pode acontecer dentro de três a, no máximo, quatro horas e meia do início dos sintomas. Então, essa é uma das emergências que mais demanda velocidade na tomada de decisão. Você, enquanto médico, não pode demorar para tomar a decisão, uma vez que esse paciente, se não for trombolizado, possivelmente terá sequelas, às vezes eternas. Então, queria lembrar os senhores de que as três coisas que fazem parte da escala pré-hospitalar de Cincinnati são muito fáceis de serem acessadas e podem ser avaliadas dentro do avião. Então, geralmente, a gente pede que a pessoa seja mantida com os braços erguidos, mais ou menos assim, se um dos braços cai, isso é sinal de que pode estar tendo AVC. Pede-se que ele fale uma frase, e nesse sentido, se essa frase vem com empastamento de fala, você está diante, possivelmente, de um AVC. E, finalmente, pede-se que ele mostre os tempos ou que ele dê um sorriso e, se houver um desvio de rima, você está, possivelmente, diante de um AVC. A queda do braço, o desvio da rima e o empastamento da fala juntos geralmente fazem com que você tenha mais de 80% de chances de estar diante de um AVC. Quando somente dois desses três sintomas estão presentes, ainda assim há uma probabilidade significativa de AVC e deve-se pedir ao piloto que pouse com a maior velocidade possível. Finalmente, é importante lembrar que nós temos oxigênio no avião e temos aspirina, mas a aspirina não deve ser administrada porque, quando o AVC vai ser trombolizado, a gente não faz aspirina e eu também não sei se eu estou diante de um AVC isquêmico ou hemorrágico. Então, a diversão, que seria essa alternância do aeroporto original, de pouso, deve ser indicada em quase todas as situações. Finalmente, pessoal, eu queria colocar para vocês o estresse respiratório. Isso era 10% das emergências em Gol, talvez isso tenha aumentado agora. Eu tinha preparado um pedaço só para isso, mas é importante a gente também deixar um espaço para essa nossa conversa para tirar dúvidas. Então, eu vou tentar colocar aqui alguns aspectos importantes referentes ao estresse respiratório e depois a gente pode emergir mais nesse assunto na sequência. Então, primeiro, a importância de lembrar que nos aviões, habitualmente, temos oxímetros, então você pode avaliar a oximetria. Segundo, a importância de lembrar que nos aviões nós temos estetoscópios, figo-manômetros, onde podemos auscultar o paciente. E é importante a gente lembrar que o oxigênio está disponível por força de lei, inclusive, de portaria, de governo, de decreto. Então, a gente deve administrar oxigênio sempre que a saturação é menor do que 94 ou 95. Vale lembrar que aqueles passageiros que estiveram mergulhando e voam muito rapidamente entre o mergulho e o voo são mais suscetíveis a fazer complicações durante o voo, tanto o pneumotórax quanto o bronco espasmo. É importante lembrar também que diante de uma situação como o COVID, todo cuidado é pouco no que diz respeito à proteção tanto do restante das pessoas quanto do próprio passageiro. Nós temos cânula de pedel dentro do avião, nós temos dispositivos de oxigênio que podem ser feitos junto com uma máscara de proteção, como essas máscaras cirúrgicas que geralmente a gente tem. Essas máscaras cirúrgicas podem ser furadas no meio e o oxigênio passa, então, pelo meio dela, ela acaba ficando... o paciente é oxigenado com a presença da máscara, porque a pressão positiva que o catéter ou, eventualmente, a máscara traz pode fazer com que a aerossonização aconteça. Então, justamente por isso, a ideia é de que você mascare com uma máscara cirúrgica a tua forma de oferecer oxigênio justamente no momento em que a gente tem que cuidar muito com a proteção dos demais passageiros e até a própria proteção de quem estiver atendendo. Se você tiver bronco espasmo, nós temos hoje dentro dos aviões as bombinhas com protagonista e brometo de patrofa, elas estão disponíveis dentro do avião. Se você tiver uma suspeita de edema de glote, nós temos adrenalina dentro do avião e se você tiver também uma suspeita de reação alérgica, pode-se fazer corticoide ou, eventualmente, anti-estamínico dentro do avião. É importante lembrar que o climotórico também é uma condição frequentemente ocorrida em voo, frequentemente dentro das proporções, claro, e a tórico-centese de alívio é uma das medidas que muitas vezes deve ser feita pelo médico quando, clinicamente, houver sinais claros de pneumotórios que está fazendo uma piora importante. Ainda, a hipótese de que diante de um edema de glote, por exemplo, você pode trabalhar com a cricotiroidistomia, tudo isso em situações extremas, sabendo que existem relatos anedóticos com caneta, mas que dentro do avião você teria material para fazer isso. Terminando já, pessoal, tem mais algumas aqui, mas eu queria passar depois para a parte de perguntas e, antes disso, quero mostrar para vocês o que tem dentro do avião. A gente tem as convulsões, as convulsões são muito frequentes dentro do avião porque existe um potencial aparentemente maior de potencial convulsivo para quem já tem uma epilepsia quando há uma mudança de altitude de oxigenação, fora isso, essas pessoas, por vezes, acabam deixando de tomar seus remédios em voos longos e aí você acaba tendo, por vezes, convulsões dentro do avião. É importante lembrar que nós temos medicações diazepínicas dentro do avião, você pode fazer o diazepam dentro do avião, até o midazolam, por vezes, está disponível, mas o diazepam está disponível ao alimento. O cuidado com a via aérea é fundamental, sempre manter a via aérea protegida, seja por abertura manual, seja pela cânula de guedel, que pode ajudar a acontecer essa situação. E, finalmente, a gente tem em situações de epilepsia prolongada, seja, estado de mal epilético, resistente a diazepínicos, temos a possibilidade de pedir o pouso, ainda que feniculina possa estar disponível em alguns voos, não em todos. E o trauma, a gente tem que lembrar que o trauma é uma situação que, por vezes, acontece dentro do avião, geralmente são traumas menores, geralmente são traumas decorrentes da turbulência. Aliás, eu preciso dizer a vocês que grande parte das pessoas que sofrem trauma são pessoas da própria tripulação, os estudos mostram que a tripulação tem quase 30 vezes mais chance de ter um trauma em voo do que os passageiros, por motivos óbvios, eles estão de pé circulando na aeronave muitas vezes. existe a possibilidade de que haja queda da bagagem, isso é um outro ponto que, por vezes, desencadeia algum trauma. Pode haver sangramento ativo, você pode ter sangramento mais importante, para isso você pode usar compressões, torniquetes, enfim, e o cuidado sempre com a coluna cervical daqueles pacientes que, por vezes, tiveram a cabeça traumatizada por bater no teto do avião. Reação alérgica, já comentamos um pouquinho a respeito disso, lembrando que nos aviões vocês têm a disposição anti-histamínicos como de fenidramina e outros, nós temos o Fenergan que muitas vezes é disponível por quase todas as companhias e a gente tem aqui a possibilidade também de, se necessário, utilizar adrenalina se perceber um choque anafilático, de fato, um edema de glote, você pode usar adrenalina e o corticoide ainda que vá demorar para atuar pode ser interessante em gols longos. Então, é importante a gente lembrar que, por vezes, nós temos a possibilidade de fazer tanto adrenalina, lembrando que a adrenalina aqui, pessoal, tem uma particularidade bem interessante, nada de fazer ela subcutâneo, diante de uma reação alérgica, a adrenalina é feita no vaso lateral da poxa, é intramuscular mesmo, é a melhor forma de aplicá-la dentro do avião ou endovenosa, que dificilmente a gente vai fazer, mas nunca subcutânea como muitas pessoas acabam fazendo. E a ideia de que você tem também o histamínico e, eventualmente, o corticólico. Sintomas psiquiátricos, desconforto psiquiátrico, medo do avião, síndrome do pânico, agressividade com outros passageiros, tudo isso pode demandar o atendimento médico. E aí, lembrando que nós temos menos giazepínicos a bordo, no Brasil isso acabou se transformando em algo mais frequente até do que nos Estados Unidos, se não estiver disponível, é importante que se tenha todo um cuidado na contenção se necessária dessa pessoa, seja ela através de uma boa conversa ou, eventualmente, de uma necessidade maior e a tripulação também preparada para isso. Mas, claro, se a pessoa estiver necessitando aí algum cuidado medicamentoso, os giazepínicos que é o que a gente tem um pouco mais frequente acabam sendo o que a gente pode utilizar. Eu quero terminar com a minha área de atuação, depois eu ainda vou discutir a parte do que tem no avião, mas a última emergência que eu vou trazer para vocês é essa e talvez aquela que mais nos assusta, a parada cardiorrespiratória em avião. de cada 100 emergências somente 0,2, seria basicamente uma de cada 500 emergências médicas a bordo seria um do tipo parada cardiorrespiratória. Então, por sorte, é uma minoria. A parada cardíaca é uma minoria das emergências que nós podemos ter em voo, mas ela tem algumas coisas interessantes. Primeiro, dentro do avião, em grande parte das vezes, tem-se um desfibrilador. A ANAC sistematizou que dependendo da duração do voo, é obrigatório que se tenha um desfibrilador. Esses desfibriladores são do tipo DEIA e esses desfibriladores podem ser utilizados mesmo porque não tem muita experiência, porque você não vai ser obrigado a visualizar o ritmo do paciente. Você vai colocá-lo no paciente e o DEIA vai reconhecer ou não a necessidade do choque. Agora, obviamente, nós precisamos massajar e talvez ventilar. a compressão do tipo hands-on, quer dizer, a massagem cardíaca feita somente com as mãos sem a ventilação nesse período, pode ser mais segura em momento de COVID do que você fazer a ventilação. Várias aeronaves têm AMBU, dispositivos do tipo bolsa, valva máscara, e nesse caso, neste momento de COVID, é importante utilizá-lo com a máscara cirúrgica em cima da máscara facial, com a intenção de você proteger o paciente. Então, se você tem o AMBU, você fazer 30 compressões e duas ventilações, pode ser interessante, 30 compressões, duas ventilações, 30 compressões, duas ventilações, e a cada cinco ciclos ou dois minutos, o DEIA vai analisar a necessidade do choque. E aí, se o choque for necessário, aplica-se o choque, volta-se a reanimação cardiopulmonar e mantém-se isso constantemente até que o DEIA indique não haver mais necessidade do choque e o pulso esteja presente. A compressão com as mãos esticadas e com a posição das mãos uma sobre a outra, fazendo um arrebaixamento do externo de 5 a 6 centímetros é super importante. A gente precisa fazer com que esse externo peça de 5 a 6 centímetros e, para isso, o cotovelo esticado e o peso do corpo sobre o tórax do paciente vai fazer toda a diferença. Então, pessoal, algumas informações úteis dentro dessas emergências que a gente trouxe aqui para vocês. O espaço mais adequado para atendimento do paciente é o local onde são embarcados e armazenados a comida e as bebidas seguidas durante o voo. É o espaço geralmente traseiro ou do meio, dependendo do tamanho da aeronave. E ali você consegue um espaço maior para atender o paciente. O comida da aeronave pode prejudicar a acurácia da auspica e a reculmonar, mas a percussão pode ajudar, por exemplo, a reconhecer o piloto de motórias. Todas as aeronaves comerciais obrigatoriamente têm que ter um conjunto médico para atendimento de emergência a bordo. Formulário de registro de decorrência deve ser preenchido. Pessoal, você não vai conseguir sair do avião se você não carimbar, se você não tirar o carimbo, tudo bem. Mas se você não assinar e não colocar o número do teu CRM. Isso é a obrigação das companhias aéreas. Elas precisam que seja preenchido o registro da ocorrência. Mesmo que você não tenha nem aberto o kit de emergência. E existe uma equipe médica em terra para auxílio na tomada de decisão. Eu vou levantar antes de falar sobre isso alguns aspectos interessantes. A companhia aérea não tem a obrigação de remunerar o médico que atende dentro do avião e nem o fazem. Habitualmente, elas não têm essa prática de fazer a remuneração. e caso o médico queira, ele pode cobrar honorários do paciente numa situação em que o paciente também não teve a chance de escolher se era atendido. Então, isso é uma coisa que está dentro do escopo do médico e de uma possibilidade do médico. O que a gente tem então dentro do avião? A gente tem aqui equipamentos de proteção individual, luvas de vários tamanhos, máscaras cirúrgicas, obrigatoriamente, tem pelo menos cinco máscaras, lenços umedecidos, compressas, atadura, enfim, aqui vocês podem ver um pouquinho do que existe de disponibilidade dentro do avião. Ainda, o que existe em termos de equipamentos agora, você tem equipamentos para condição endovenosa, você tem lanterna, você tem termômetro, esfigma, esteto, desfibrilador externo automático, cânulas de quetel, cânulas orofarígens de número um, três e cinco, máscara larinja, pessoal, isso é muito legal porque muitas pessoas dizem, ah, mas eu não sei entubar. Pessoal, a máscara larinja resolve isso muito facilmente e ela está cada vez mais disponível dentro dos aviões. Você tem muitas vezes os ambus quando não tem aquelas máscaras faciais onde o médico assopra na máscara e não na boca do paciente e com isso minimiza aí o contato. Fora isso, catéter urinário tem que ter lá, clamp umbilical para gestões obstétricas e as medicações, nem todas tem tudo isso, mas as medicações listadas pela ANAC como disponíveis ou como supostamente a estarem disponíveis são essas aqui. Então, olha como é relativamente completo, volto a dizer, infelizmente nem todas tem todo esse arsenal, mas você tem aqui desde um antipretensivo tipo captopril, passando por aspirina, atropina, benzo-diazepínicos, antihistamínicos, ocitocina tem ali disponível, glicose, medicação para nebulização ou bombinha de nebulização, dipropionato, corticoide, então tudo isso nós temos disponíveis aí dentro do voo ou pelo menos deveríamos ter a maior parte delas. Eu vou passar um vídeo para encerrar minha fala e depois eu passo para a parte de perguntas e respostas. vou pedir então a quem está aqui no CRM, ao pessoal de suporte do CRM para passar esse vídeo para mim, por favor. Excelente aula, sucinta, com ótimos esclarecimentos. de suporte do CMAJ, que vai ser enviado para você em resposta a um in-flight medical emergency. Nós esperamos que esse vídeo vai te dar uma informação e tools na próxima vez que você é chamado em um in-flight emergency. Em caso de um in-flight emergency, um flight attendant ou um membro de um flight crew vai te ajudar com esse kit. Por favor, note que, quando o kit é enviado para você, é provavelmente que ground-based medical consulting services vai ter sido notificado para ajudar você em manejar seu paciente. Primeiro, remove esses tabis. Next, un-latch e open o kit. A primeira coisa que você vai ver quando você abre o kit é um monte de documentação. Há realmente apenas um pouco de coisas que você realmente deve ser aware. A primeira coisa é um total list de contas de o que é em o kit. Take um tempo e familiarize-se com o que está disponível. A segunda coisa que é muito importante é um algoritmo de como tratar os casos de doenças das mais comuns causas de uma doença que você pode encontrar. Eu vou te mostrar a parte da parte do kit e algumas delas de medicamentos. Você pode ver no topo aqui, tem adrenalina ou epinephrine, que é uma concentração de 1 em 1,000. Isso não deve ser dada por um IV, mas deve ser dada por I.M. Um, se não há um cardiac arresto e as instruções sobre o que está em diluído. Três aí também, temos ativan, atropina, benadryl, mas há medicamentos como e valium, um, 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 aqui é que há uma formação de solumedrol que você precisa de reconstrução com esteril water. Tem um vento que pode ser administrado para pessoas que têm uma espécie de estresse. Em nosso lado esquerdo, é o pulso oximetor. É importante note que esse pulso oximetor não reúne normal quando você está voando em altos altos altos. A cabine é normalmente pressurizada de aproximadamente 7,000 a 10,000 feet. E a resulta de isso, os oxigens saturados vão aparecer muito menor. E a saturação de 88% a 93% é considerado normal. Então, vamos falar um pouco sobre o equipamento que está colocando no botão. Você vai ver que há um pressurado, um estetisco, um contínuo, um contínuo, um brilhante, um glúcometor, um brilhante, um brilhante, um brilhante, um brilhante, um brilhante, um brilhante. Um note que é importante. É muito difícil de ouvir o brilhante e estimar o brilhante com a estetisco. Você pode encontrar que é útil quando usando a brilhante de estetisco, para estimar a brilhante de estetisco, usando a brilhante ou a brilhante. Continuando com a brilhante de estetisco, você vai ver que, se você remove a brilhante, há mais equipamento na base. Esse é o que você vai encontrar o I.V. administrativo kit, todos os seus siringos, needles e dressings, dois bags de normal saline, I.V. tubing, some gloves to protect yourself, and even a Foley catheter. Please note that every airline will have a different kit, with different contents. When called upon, please make sure you take the time to familiarize yourself with what's available in each kit, and that way you can optimize patient care. So in addition to the kit, there's also a defibrillator on board. Please look for these symbols for both the BVM and our defibrillator. They can be found in here. So thanks for watching the video. We hope you find it helpful in the event of a medical emergency. We'd like to thank Air Canada, WestJet, and St. Michael's Hospital for helping put this together. Okay, pessoal, a intenção aqui obviamente não é fazer propaganda em nenhuma companhia aérea, mas é porque esse foi o vídeo mais completo que eu achei. E claro que as medicações que estão ali estão adaptadas aqui no país, ao Canadá, né? Mas grande parte do que nós temos também é similar ao que está colocado ali. Isso é um padrão relativamente internacional. Então, eu quis mostrar esse vídeo porque, de fato, ele explorou claramente um pouco do que tem naquela caixa preta que é o que existe dentro do avião. Então, eu quero agradecer a atenção de todos vocês e a minha intenção é justamente essa, que sobrasse uns 15, 20 minutinhos no final para a gente poder fazer uma discussão. Acho que estamos em tempo e vou deixar então, acho que a doutora Fabiola aí conduzir a parte das perguntas e a gente vai tentando responder na medida que ela for selecionando algumas. Bom, olá! Acho que foi uma excelente aula, muito didática, muito prática. E uma das coisas que eu achei super interessante para a gente saber é que a principal causa que você falou é uma coisa super simples, que é a síncope e vaso vagal. E com isso a gente resolve de uma maneira bem básica, que é você deitar o paciente ou levar as pernas. Então, eu acho que isso até para a população leiga, né, você pode muitas vezes melhorar quadros, né, com isso. E agora nós vamos para as perguntas que nós estamos aqui. Estamos aqui no chat, pergunta da Giovanna Tosato. Ela pergunta se estudantes de medicina podem e devem atender. Antes de você responder essa pergunta, eu vou fazer um adendo, Giovanna. Meu primeiro atendimento foi no quarto ano de medicina, eu indo fazer um intercâmbio fora, mas eu dei sorte porque era um paciente que era diabético, estava passando mal, e daí a minha esposa dele falou que ele tinha tomado insulina e não tinha comida. Daí resolveu com um pouquinho de açúcar, mas foi uma situação, assim, bem de ansiedade, né, que eu era estudante de medicina. Doutor José, estudantes de medicina devem ou não atender? Então, Giovanna, do ponto de vista legal, os estudantes de medicina não podem diagnosticar e prescrever, né, então a gente acabaria tendo, nesse sentido, algo que não estaria dentro do, assim, dentro do proposto do estudante de medicina. É claro que o estudante de medicina pode ajudar, e muitas vezes ele deve ajudar. Essas aeronaves, com essa quantidade de passageiros que tem, estatisticamente quase sempre tem um médico ali, né, então o estudante de medicina pode fazer parte do atendimento, junto com o médico que esteja ali presente, mas a prescrição por parte do estudante de medicina acaba não sendo possível. É claro que algumas condições acabam tendo uma solução relativamente simples, por exemplo, levantar a perna numa cínclo de vasvagal, dar um açúcar no paciente com hipoglicemia, mas lembre-se que tudo isso vai ter que ser relatado depois, formalmente, perante a companhia. Então, usando a ideia da lei do bom samaritano, a gente nunca omite socorro. E, nesse sentido, o estudante de medicina pode ajudar, mas ele não pode atender, prescrever e diagnosticar sobre, realmente, a gente estar infringindo uma questão legal. Então, esse limite é um limite tênue, né, entre você prestar socorro, o que é necessário, e você prescrever e diagnosticar o que deve ser feito sempre que possível na presença do médico. E, acredito eu que, dado o tamanho dos voos comerciais no Brasil, quase sempre o médico estará presente. Eu complementar, doutor Nofos, com relação a isso, realmente, o que o doutor Nofos falou está absolutamente correto. Nos voos nacionais, pelo menos quando, uma das vezes que eu atendi, é pela TAM, o comissário pergunta se você é médico, você diz que sim, ele pede para você apresentar a carteira do CRM. A partir daí, é que eles permitem que você atenda o paciente. Então, existe já uma orientação aos comissários a respeito de, talvez, se você responder o seu estudante, ele vai aguardar para ver se tem um médico, além de você, né? Bom, está ótimo, vamos para, aqui no bate-papo, para a segunda pergunta. Marcela Balsano, caso existe mais de um médico a bordo, todos se responsabilizam? E já vamos emendar na outra pergunta. E o médico, após finalizar esse atendimento, precisará assinar algo? Excelente pergunta. Você sabe que isso aconteceu comigo, né? Eu tive que atender esse bebê que eu comentei com vocês no começo, e tinha uns quatro ou cinco médicos que se sensibilizaram e estavam junto comigo atendendo. E aí, na hora, a comissária perguntou, mas quem que vai assinar? Porque os cinco discutiram juntos e só um é que acaba assinando. Aí a gente decidiu entre nós ali quem que faria realmente a... quem que documentaria, né? ali no negócio, no papel da companhia, mas, sim, eu acredito que, por ser uma situação que sai da nossa zona de conforto, desde que construtivo, pode ser interessante que você tenha mais de uma pessoa opinando. É claro que, por vezes, isso pode ajudar ou atrapalhar, mas existe um médico que vai assumir. E o que o Dr. Roberto falou é bem verdadeiro. A primeira coisa que eles fazem é pedir a tua carteirinha de médico, com o teu CRM e a partir daí é que você está autorizado a atender. Quando muitos fizeram a mesma coisa, habitualmente a companhia vai entender que o primeiro que se apresentou é o responsável. Então, ainda que os outros possam ajudar, aquele que se apresentou e que está formalmente responsável é quem vai depois assinar. Sim, temos que assinar, temos que descrever o que aconteceu, temos que preencher o prontuário, o prontuário que, nesse caso, é uma folha de ocorrência e é importante que isso seja documentado porque é um ato médico. Mesmo acontecendo fora da vontade inicial do médico ou da intenção inicial do médico, ele se tornou um ato médico. Quer dizer, ninguém vai para um voo esperando que isso aconteça, mas se acontece e o médico atende e ele deve atender, seria uma missão de socorro ele não atender, isso acaba se tornando um ato médico e, em sendo um ato médico, você também tem toda a responsabilidade decorrente disso. É claro que o conselho, o judiciário vai entender que você está lá fazendo o seu melhor em situações pouco normais, mas ainda assim é um ato médico e por isso precisa ser tudo documentado. Próxima pergunta. A pergunta é da Gisele Silva. Em caso de pouso forçado, como o médico pode contribuir de alguma forma? Talvez a Gisele queira saber um pouco a respeito, eu acho que o médico precisa reconhecer qual é a necessidade desse pouso, de pouso forçado, não por doença médica, mas um pouso forçado por problemas mecânicos da aeronave, acho que é isso, né, Gisele? Então, você tem um problema mecânico na aeronave e você tem um pouso forçado. Se for essa situação, aí eu entendo que o médico tem que estar como um passageiro, né, e que caso depois desse pouso forçado você tenha condições clínicas a serem atendidas, aí você vai atender as condições clínicas do trauma ou da ansiedade decorrente do pouso forçado. Agora, se a tua dúvida é num pouso forçado decorrente de uma situação médica, aí o médico pode colocar para a tripulação qual é a urgência desse paciente e nesse sentido colocar se nós precisamos de um pouso em 10 minutos ou se nós precisamos de um pouso em uma hora, né? Habitualmente, os tripulantes são orientados a que o pouso aconteça com a maior segurança possível porque a gente pode colocar em risco toda uma tripulação e uma quantidade grande de passageiros por conta disso. Então, esses pousos mesmo com diversão, que é de mesmo que eles tenham que mudar de aeroporto, geralmente vão ser muito seguros, né, não vão ser forçados no sentido de colocar em risco as pessoas que ali estiverem. Então, acho que seria essa a resposta, né? Um pouso forçado habitual, depois que isso acontecer, você atender as consequências de um pouso forçado por questão médica orientar qual é o nível de urgência desse pouso. Doutor Novo, só para complementar, no atendimento que eu fiz era um voo de Curitiba, Brasília. Naquela ocasião, eu estava com a doutora Glaucia indo para um evento no Conselho Federal de Medicina e tivemos que fazer um atendimento. Então, eu fiquei, fiz o atendimento, a doutora Glaucia preencheu o papel, me auxiliou no atendimento. Chega uma determinada altura do atendimento que o comissário pergunta para você, doutor, o senhor precisa que pouse ou não, né? Então, porque o o pouso fora do programado, ele tem várias consequências, né? Não só econômicas, mas também toda, toda, enfim, todos os passageiros, toda a sequência. Então, é também de responsabilidade grande. Naquela ocasião, nós estávamos já aproximadamente uma hora de Brasília. Então, o que se pode fazer? Primeiro, determinar se uma hora é melhor do que parar antes em algum outro local, né? Isso, obviamente, que você passa ao piloto, ao comissário, mas naquele momento quem manda é o médico. Se pedir, olha, preciso que desça o mais rápido possível, se estiver longe, ele vai procurar um lugar mais rápido. Nesse meio tempo, você pode pedir para comunicar o serviço médico do aeroporto, né? Que deve ser uma rotina até da tripulação, né? E aí, o time de terra já fica pronto, né? Com algumas... É como se você fosse passar o caso para eles, né? Então, eles já recebem todas as informações e ficam preparados. Aí, a única modificação que se fez naquela ocasião foi, eles tiraram todos os passageiros da primeira fila, foram colocados nos nossos lugares, aí, eu e a doutora Glaucia sentamos na primeira fileira, junto com o paciente, né? Que eram três poltronas, e na hora do pouso, né? E aí, depois que o avião pousa, o serviço médico é acionado, e aí, o piloto dá uma ordem, né? Para ninguém sair do lugar onde está, que a prioridade é o paciente, e, enquanto o paciente e quem atendeu não sair, ninguém sai do avião. Então, essa é, na prática, o que aconteceu, né? E, efetivamente, a equipe já vem com maca, com cadeira de roda, com oxigênio, com tudo, e retira um primeiro paciente. No nosso caso, a gente, o único privilégio foi poder, eventualmente, sair antes do avião, mas a nossa bagagem estava lá atrás, então, também não adiantou muito, né? Só para contribuir com uma situação prática, né? Muito interessante, Roberto. Realmente, elas, as companhias não têm tido a, não sei se deveriam ter, mas elas não têm o hábito de gratificar o médico, por exemplo, dando um upgrade de cabine para o próximo voo, isso não tem sido a prática, né? Elas te agradecem, ficam por isso documentado, mas, de fato, acabam não tendo privilégio. Nos aviões nacionais, nos voos nacionais, de fato, aquele espaço da frente do avião, onde você tem as poltronas da frente e a parte da porta do avião de entrada, acaba sendo mais espaçosa do que o gale que fica lá atrás, né? Agora, nos aviões maiores, aí a parte de trás acaba sendo mais interessante. Então, para esses voos mais, eu diria, nacionais, realmente, esse espaço da frente acaba sendo mais adequado para atender esse tipo de situação. Eu vou fazer a pergunta do Marco Silva, de Fortaleza, que está assistindo a sua aula, e ele pergunta como que fica o BLS na aeronave. Marcos, é igual o BLS fora da aeronave, quer dizer, nós devemos fazer compressões com a mesma intensidade, com o mesmo cuidado, 5 a 6 centímetros de abaixamento do externo, algo em torno de 100 a 120 compressões por minuto, ou seja, são compressões rápidas e compressões fortes, o uso do DEA é igualzinho que se faz nos ambientes diferentes da aeronave, não há risco algum em se utilizar um desfibrilador e se aplicar um choque no paciente dentro da aeronave, os DEA são totalmente preparados para não interferirem em nenhum tipo de equipamento de aviação, nem fazer faísca, então eles podem ser utilizados sem nenhum problema, a única questão realmente é a questão da ventilação boca a boca, pelo fato às vezes não se conheceu o paciente, a opção pelo Renzone CPI, pela massagem cardíaca só com as mãos pode ser feita, mas você pode eventualmente fazer a ventilação com a máscara facial ou com o AMU que por vezes estão disponíveis na aeronave, então você faria o mesmo algoritmo do BLS que nós fazemos fora do voo com a questão de que realmente esta é uma situação em que certamente tem que pousar, se aconteceu o que aconteceu com o Dr. Roberto e a aeromoça chegar nessa hora e perguntar tem que pousar? Com certeza tem, mesmo que o paciente saia da parada cardíaca, mesmo que ele saia falando, um paciente em pós-parada é alguém que demanda certamente um cuidado muito grande, esse passageiro ele não pode seguir viagem sem ser avaliado num serviço avançado, então aqui é uma situação que o pouso é totalmente necessário, mas o BLS segue os mesmos trâmites, se você tem duas pessoas para fazer compressões e ventilações um comprime e outro ventila, a cada cinco ciclos ou dois minutos troca os papéis, a tripulação ela é treinada para isso, o treinamento do BLS é bem exigido por parte dos tripulantes, mas como o Dr. Roberto falou, é o médico que vai orientar fazer ou não fazer a massagem, em que momento que ela deve ser interrompida, então a tripulação pode ajudar, mas é você quem vai estar conduzindo o atendimento dessa parada. Bom, a outra pergunta é da Reit, qual a consequência do médico não conseguir resolver a emergência caso não tenha habilidade para certos procedimentos de emergência? Reit, eu vou compartilhar também essa resposta com o Dr. Roberto, acho que é importante ele também colocar a visão, mas eu queria te dizer que assim, o médico que é demandado numa situação como essa, ele é demandado fora da sua zona de conforto em todos os sentidos, ele é acostumado a atender uma parada cardíaca ou uma situação de emergência, ainda assim ele não vai estar confortável, porque ele está num ambiente diferente, com pessoas diferentes, com equipamentos diferentes, muitas vezes sendo assistido por várias outras pessoas, numa situação de extremo estresse, então é claro que tudo isso é percebido quando e se eventualmente houver uma judicialização ou um caso como este for para o CRM, então certamente qualquer juiz ou conselheiro que esteja diante de um caso como esse vai entender que essa é uma situação extrema, então certamente o que nós devemos fazer é prestar socorro, nós não podemos deixar de prestar socorro, se nós temos mais de um colega e tem um colega de uma área mais afeita a emergências e ele se sente mais à vontade, a gente pode trocar opinião para trocar a pessoa que está conduzindo a situação, então eu vejo que uma consequência legal é extremamente atenuada uma vez que se tem uma situação muito atípica, é aí que o médico não pediu prestar, mas o que nós não podemos é deixar de prestar socorro, se o doutor Roberto quer complementar alguma coisa. Nesse sentido, até voltando à questão do estudante, então assim, vamos dizer que no voo não tenha nenhum médico, então se é uma situação extrema, atende quem tem mais conhecimento, então no caso pode ser um estudante de medicina, de enfermagem, alguém da área de saúde, enfim, aí é uma questão de extremos, mas eu recomendaria sempre que for solicitado que se atenda, nesse caso eu e a doutora Glaucia atendemos, senhores vejam, a gente não sabia depois ficamos sabendo que o paciente era pai de duas colegas médicas em Brasília, então veja o tamanho da situação, é obviamente que é uma situação até diria humanitária, então você vai fazer o que você pode, o que você conhece, o que você sabe, e todos vão entender essa situação depois, o que não se pode é cometer erros crassos, uma coisa muito fora do padrão, digamos, então, sei lá, digamos que se faça um parto num voo, então tem que tomar o procedimento que é o comum, não tentar fazer coisas incomuns numa situação que é totalmente fora do habitual. Nos Estados Unidos, logo depois que o suporte avançado de vida foi implementado, criou-se uma lei chamada Lei do Bom Samaritano, essa lei não existe no Brasil, mas os juízes por vezes entendem que existe uma certa jurisprudência nesse sentido, de que o bom samaritano ele se esforçou para resolver uma situação que não estava sob controle dele, então isso nos Estados Unidos praticamente os exime de alguma penalização nesse sentido, porque o que se percebe é uma grande boa intenção da pessoa em atender quando demandado, e como eu falei, isso não é uma coisa que no Brasil existe essa lei da forma como existe lá, mas é uma coisa que obviamente está dentro da compreensão de quem estiver avaliando uma situação como essa, e habitualmente a família ou quem quer que perceba esse esforço numa situação tão excepcional, principalmente quando as coisas dão errado e o desfecho acaba não sendo desejável, reconhece que o médico estava lá a passeio ou a serviço, mas não estava lá como médico e acaba na verdade fazendo algo que faz parte da sua missão social, então por sorte eu não lembro de ter visto esse período todo de conselho, todo não, mas esse período de conselho, eu não lembro de ter visto nenhum caso que tenha chegado na corrigidoria referente a alguém se queixando de um médico que atendeu inadequadamente alguém dentro do voo, não lembro de ser um caso como esse, pelo contrário, acho que existe uma certa gratidão. nesse sentido é mais fácil chegar a uma denúncia de que o médico estava no voo e não atendeu do que atendeu, né, então outras situações que existem, assim, como o doutor Nofos falou, o médico ele está a passeio, por exemplo, aí ingeriu bebida alcoólica no voo ou tomou um comprimido para dormir durante o voo, então tudo isso são situações em que eventualmente o médico fala olha, eu não posso atender, ele vai fazer o que dá, né, mas ele não está a 100%, digamos assim, né, então tudo isso é levado em consideração se for tanto pelo Conselho de Medicina quanto pelos juízes. É, nós vamos agora para a última pergunta que é da Leidiane Mendes, ela na verdade colocou duas perguntas, além do AVC, quais outras situações que precisa de pouso de urgência? E nos casos de intubação orotraqueal, alguma orientação específica para o COF? Legal, Leidiane, então a primeira pergunta, aquela questão do pouso de urgência, são muitas, né, eu falei do AVC por ser uma situação que demanda uma rapidez na urgência, mas qualquer situação clínica em que você perceba que o paciente está em risco de vida deve demandar essa possibilidade por parte do médico. Então, uma dor torácica sugestiva de doença coronariana, convulsões que não cessam, uma hemorragia digestiva, um quadro de pós-parada cardiorrespiratória, situações de síncope que não responde habitualmente, um choque séptico, uma sugestiva respiratória aguda que não tenha uma resposta adequada com o que foi feito lá, então a gente tem aqui uma série de situações que demandam e não são só essas que eu coloquei, um parto, hemorragias importantes, então é importante que cada caso seja individualizado e eu diria que talvez a questão maior não seja a doença, mas a gravidade do doente, a gravidade da pessoa que está lá, então se for por patologia, eu te diria que grande parte delas podem necessitar o pouso de emergência dependendo de como o paciente estiver, mas essas que eu coloquei possivelmente vão demandar porque exigem realmente uma rapidez na abordagem do paciente. A questão do cuff, geralmente você vai conseguir ter o cuff completo com alguma coisa em torno de 10% a 20% a menos de ar do que habitualmente você utilizaria fora do ambiente de altitude, então se você colocaria aí 10, 12 ml no cuff, talvez com 8, com 9, você já consiga deixar o cuff cheio, mas continua valendo a regra de você conseguir sentir a pressão ali na parte externa, no balonete externo que reflete o ponto que o cuff está de fato cheio, então geralmente é com menos ar do que você precisaria normalmente em um ambiente fora do voo. Outra situação que eu falo em algumas palestras minhas é que é interessante que você se identifique como médico, nós tivemos um caso em Portugal que quem estava passando mal era o piloto, que inclusive faleceu durante o voo, e aí quem pousou a aeronave foi o copiloto, então imagina uma situação dessa, se a pessoa não se identifica poderá não estar se ajudando, então é interessante que tem um comentário do Fabrício aqui que ele pergunta por que não tem um médico embarcado, na realidade algumas companhias fora do Brasil e até no Brasil eles têm equipes médicas em terra para dar algum suporte para quem está atendendo, então tem algumas companhias que têm equipe em terra, não sei se o doutor não vos conhece no Brasil se tem esse suporte, todas as companhias têm um médico em terra, essas maiores, elas têm um médico em terra que fica responsável por dar o suporte para esse tipo de atendimento, mas de fato a ideia que o Fabrício mencionou é que talvez todos os voos devem ser um médico e isso não tem, agora todas elas têm um médico que possivelmente não faz só isso, provavelmente esse médico deve ter outros papéis dentro da companhia, mas ele também é o suporte de terra e isso todas as companhias têm, para quando o piloto pergunta alguma coisa, inclusive a decisão de pousar num ambiente diverso daquele que era o destino original passa por este médico, então além do médico que está atendendo poder colocar a sua visão ele leva isso para o piloto e o piloto vai tomar a decisão além daquilo que está sendo falado pelo médico consultando aquele que é o suporte médico de terra, todos eles têm, isso é obrigatório, agora dentro do avião não. Tem uma última pergunta que veio para mim pelo WhatsApp perguntando o seguinte, sou médico e tenho síndrome do pânico ao voar, já fiz muita terapia, mas infelizmente toda vez que preciso voar voos longos preciso tomar uma medicação para dormir e acabo dormindo. Se me chamarem e não escutar, pois normalmente eu tomo medicações pesadas para dormir, eu posso ser implicado por não dar assistência? Nesse caso, eu tenho pânico, estou tomando medicações para aguentar o voo. Veja, nessa situação, como eu disse anteriormente, pode ser uma situação que, mesmo não tendo síndrome do pânico, a pessoa tome lá a Dormonide, enfim, alguma medicação para dormir. E pode, eventualmente, simplesmente, como o doutor disse, não escutar o chamado. E aí, veja, nós não podemos impedir de que alguém nos denuncie. É o direito de cada um procurar o que acha que é correto. Agora, isso é uma situação que é perfeitamente justificável. Agora, evitar a denúncia em si, nós não temos como fazer. temos como defender, digamos assim. Gente, eu gostaria de agradecer, então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat que entrou depois. Não, eu gostaria, então, de agradecer a participação do doutor Roberto, do doutor José, de todos vocês que assistiram essa aula. Como eu disse, eu acho que eu sou muito otimista em relação ao fim da pandemia, eu acho que muita gente vai voltar às atividades aí, vai querer viajar, né, para eu estar com coceira para viajar, e pode ser que realmente essas questões aí do voo, até mesmo por conta de ir para outro país, pessoas com medo, até mesmo ansiosas para vir familiares, né. Hoje foi bem interessante, tinha essa aula e uma paciente minha viu no Instagram e ela falou assim, nossa doutora, eu acho que eu vou passar mal quando eu viajar. Falei, por quê? Ela falou assim, porque desde que começou a pandemia eu não consegui voltar para os Estados Unidos para ver minha filha, então eu imagino que eu vou ficar dentro do voo que eu vou ter uma crise de ansiedade. Eu falei, não, já vai preparando seu psicológico agora, então assim, as pessoas vão começar a retomar, eu acho que a gente estando lá dentro a gente pode salvar vidas, aquilo que o doutor Roberto falou, às vezes você fica com receio de se apresentar, mas você é o piloto que está passando mal e a gente tem que estar muito lúcido, com a cabeça muito fresca nessa hora, porque você vai falar para fazer um voo, um pouso forçado, e se esse pouso forçado não dá certo? Tem 200, 300 pessoas ali, então a gente tem que ter muito bom senso nessa hora, é importante também, independente da nossa especialidade, nós estarmos fazendo treinamentos sobre urgência e emergência, eu não sou cardiologista como o doutor José, eu sou dermatologista, mas por exemplo, esse ano lá na minha clínica a gente fez um treinamento com uma anestesiologista de um dia, para lá retomar os princípios de emergência médica, então a gente como médico, independente da especialidade, eu acho que uma vez por ano, a gente tem que fazer esses treinamentos, independente disso. Ok? Muito obrigada. Eu gostaria de te cumprimentar, antes de encerrar, quero cumprimentar a Regional Maringá, que sempre é muito ativa, e cumprimentar também pessoalmente a senhora, e a todos os que, de alguma forma, fazem de Maringá uma cidade pujante no âmbito dos eventos médicos, e é uma cidade que eu gosto muito, a minha mãe é maringaense, e... Verdade! Minha mãe é maringaense e meu avô foi um dos melhores médicos da cidade, então eu tenho uma grande atenção para Maringá, e posso dizer a vocês que eu vejo Maringá com muito carinho, então parabéns à senhora, a doutora Fabiola, e também parabéns a todos os que fazem a medicina em Maringá, e um grande abraço para todos da região. Seu pai, quem que foi seu pai? Quem que foi o primeiro? Quem que foi? O meu avô, né? Ele chamava Aron Galperin, ele se formou em 52, e ele foi nessa época para Maringá, então já fazia você de tempo. Ótimo, então muito obrigada, muito obrigada ao doutor Roberto pela participação, tá? E espero que quem assistiu aí possa dar toda uma retaguarda aí nos voos, e aproveitar para convidar que o mês que vem nós teremos outra educação médica continuada, muito legal, que é o Código de Ética para Estudantes de Medicina, e em novembro vai ter uma educação médica, doutor José e doutor Roberto, que vai ser muito legal, que é sobre como os médicos conciliarem a vida pessoal e profissional, como a gente não se estressar. Vai ter um cardiologista falando sobre meditação, nós vamos ter uma pessoa que vai falar sobre só a importância da atividade física, outra falando sobre a importância de nós praticarmos canto, dança, e a outra pessoa que vai estar falando sobre a parte psicológica, momentos com a família. Então, eu vou mandar o convite para vocês, porque até para a gente atender uma emergência médica dentro do voo, a gente tem que estar bem internamente, e essa educação médica de novembro é para isso, para o médico estar cada vez melhor. Muito obrigada. Eu queria agradecer também a Regional Maringá, dizer que eu sou nascido em Nova Esperança, aí pertinho, cidade vizinha, também meus avós eram de Maringá, também tenho um carinho muito grande pela cidade, e dizer que esse ano a Educação Médica do Conselho Regional de Medicina do Paraná ultrapassou 85 mil participações. Então, em eventos como esse, que o Conselho tem como função também auxiliar os colegas, e não só os colegas, mas atingir também, beneficiar a população. Então, com muita satisfação que nós participamos desse evento. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.